Como é que vocês estão? Começando mais um vídeo Que o carguinho que nós vamos usar ele hoje Dá licença Ali ó, vamos fazer uma terraplanagem Hoje aqui, né Fazer uma terraplanagem Aqui pra construir a casa do Ricardo Daí né Igual pra usar, vou ali na fazenda Pegar a prancha e trazer a A pocã Só não matem a sujeira, tá Meio, vamos ter que descarregar o agráli Pera aí Fingir que não tombou Tem que descarregar aqui o agrálezão Aí, vai ele pra dentro Agora temos que Carregar pro cante, vou colocar o FH aqui Pera aí Não Agora é só levar com o FH Sim, ela deita essa roda Não sei o que que tem Pera lá Pelo amor, mas esse FH aqui Uh, lastimar Essa prancha aqui tem que colocar alguma coisa Eu tenho que achar algumas cordas pra segurar ela Colocar alguns elásticos pra segurar Porque se não Meu Deus Não, não precisa Foi o seguinte, leva aí pra mim Bom O Ricardo assumiu o controle agora Cuida pra não cair a máquina Pera aí que eu acho que ele desengatou Deixa eu ver o gavião aqui É, ele desengatou mesmo Aí, engatou Bom, vou te esperar ali na coisa Já vou pegar o carguinho, né Aí Pera aí, Ricardo Aí, a máquina tá chegando Vai, passa Deixa que eu descarrego a máquina Que se não tu ainda vai me derrubar essa máquina Tá, deixa que eu descarrego a bola Pera aí Grava aqui, Paulinho Aí Opa Aí, descarreguei Agora só vamos tirar o afiaba Pera aí Pera aí Pera aí Coloca esse tijolo mais pra cá Aí Agora Começar, né Começar a limpar aqui, né Pera aí Pera aí Pausa um pouquinho Olha aí Voltando O negócio Olha aí Esses porcados Depois vem a outra máquina É o cara da escavadeira ali É, pega ali A outra máquina Caralho Aqui, Paulinho Coloca em cima do carro Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera, nem adianta É isso, hein Tem que chamar a outra pouca Pra tirar Aí Olha aí Agora tu vai filmando aqui Sim Já trouxe aí, galera Saladeira da prefeitura Vem aqui Chegui me ajuda Pra prefeitura Pra usar a terra planaria Porque nós não tem Que dorma Não é É Ali minha Casa ali Dos bichos ali Baratoso Sorte que eu fiz Com essa trossolina Mi-a caz de ela Pega-me a pegare Pega-me a pegare Pera aí Deu ruim Acabou o combustível da máquina, galera Vai tirando Enquanto que eu voli O zingato aqui O feralho N-o posso buscar Mais combustível Deixa eu parar aqui Não posso Aqui, peguei um galãozinho De 20 litros Pia, pode encher o galão Aqui o galão De 20 litros Aí, Pia Pode encher o galão Deixa eu abrir aqui Aí, pode encher Esperar o cara encher agora, né Daí depois guardar ali Atrás da gabina Daí, vambora Bom, vou pausar aqui Quando ele já encher Eu volto Trabalha bem Vamos voltar aqui, né Já encheru? Tá bom, valeu Deixa eu fechar aqui Espera aí que É meio ruim de fechar Ai, já fechei Bom, vamos embora Espera aí, gurizada Agora, vou ver se consigo fazer uma coisa Aí, até que deu certo Agora vocês estão acompanhando a câmera de cima da gabina do FH Aí, ó Aí, eu coloquei uma galãozinha Ó, em cima da gabina Tá morrendo agora Aí, a máquina Ó, a máquina Deixa eu descer aqui Deixa eu descer aqui Já desci aqui Bom, agora, né Vamos pegar isso aqui E colocar Na máquina Vou abrir aqui Vou rosquear aqui Ali Aí Vamos rosquear É, eu acho que eu rosqueei errado Eu acho que eu rosqueei errado Peraí, gurizada Eu rosqueei muito errado O que que eu sei comi? Ué, o galão de combustível? Ué, que galão de combustível? Seu pai é da água? Eu pegava combustível na estrada Só que daí agora Não pega mais Tipo, parece que foi o combustível, né? Vinte litros aqui Já me foi Mais de cem conto É, se duvidar vale mais Comprar um carrinho a álcool Aí, só colocar aqui agora Aí, ó Pronto Só acabar de encher aqui os vinte Pega aqui que eu vou encher a máquina Não acho que eu vou engatar o troço aqui, não Aí, pronto Agora só vamos Tem cheiro de gasolina aqui dentro Tem cheiro de gasolina aqui dentro Bom, galera, eu acho que esse vídeo vai ter que ficar por aqui, né? Fizemos um pouquinho da teraplanagem Já tá com nove Dez minutos de gravação Meu telefone não aguenta muita coisa Então eu vou pausar aqui Editar e gravar outro vídeo Então, falou Até o próximo vídeo